Nós temos aqui em Teresina um exemplo maravilhoso de algo que funciona em termos de saúde pública, que é exatamente o CI. E é da maior importância porque o Piauí é um dos estados que tem o maior número de pessoas com deficiência física. O que nós estamos querendo? Que essas coisas boas que já ocorrem aqui na capital possam também ser implantadas nas cidades-polos do estado do Piauí. Naturalmente, Parnaíba, como é a maior cidade do estado depois de Teresina, carece desse tipo de assistência. Então, nós iremos fazer todo o empenho nesse sentido junto ao governador. E nós também iremos destinar uma parcela importante das nossas emendas parlamentares para que a gente possa viabilizar esse serviço com o máximo de brevidade possível em Parnaíba.